E aí folhões, a última viagem do carnaval das cidades históricas é para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. BH tem a população de mais de 2 milhões de habitantes em uma área de mais de 331 quilômetros quadrados. A cidade é recheada de pontos turísticos, como a Praça da Liberdade, Praça do Papa, Praça da Estação, além da Lagoa da Pompulho, Parque Municipal e o Parque das Mangabeiras. O circuito do Banco do Brasil é cheio de museus super interessantes. Aos domingos acontece uma feira de artesanato em uma das principais avenidas da cidade, conhecida como Afonso Pena. A capital conta também com um zoológico, dois estados de futebol e dois aeroportos. Dá uma olhadinha de como é a cidade. A cidade é um zoológico, dois aeroportos, 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 dois aeroport E não me apoiar, não me apoiar a vida E não me apoiar E não me apoiar E não me apoiar, não me apoiar E não me apoiar a vida 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 Carnaval das cidades históricas Porque folia e natureza Você só encontra em Minas E não me apoiar a vida 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 E não me apoiar a vida